Oi, gente! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas e aqui está mostrando para vocês quando as nossas faus, elas começam a querer soltar cakes. Às vezes, você tem uma farianópolis aí e elas estão... Você está achando que ela vai morrer, né? Mas antes, pessoal, que ela morra, ela sempre deixa esse resultado aqui, ó. Tá vendo que é esse lindo cake que vocês estão vendo aqui, ó. Olha a raizinha já está grudada nesse tronco aqui, ó. Vou fazer assim para vocês verem o tronco, tá, gente? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma raiz. Olha que linda! Já está grudado na madeira e aqui embaixo veio... Tem outra, olha lá. Tá vendo, gente? E descendo assim, aqui é a planta mãe, tá? Caiu todas as folhas. Eu curei, né, assim com o leite de magnésia, como vocês sabem que eu uso. E daqui ela pode vir outro cake, tá bom? Se ela não vinha outro cake, ela deixou um filho, uma filha, né, aqui. Folhinhas novas surgindo por aqui, ó. Tô tremendo, gente! E então, povo, é desse jeito, viu? Aqui tá meu tronquinho. Tô mostrando pra vocês que já tem algumas coisinhas agarradinhas nele. É sinal que gostaram. Pessoal, uma escrita, ela me perguntou se esse tronco, ele está... Eu pus cimento e encaixei esse tronco aqui, tá? É... Quero estar lembrando a vocês que ele não está colado nesse vaso. Eu simplesmente tentei calçar ele assim, ó, ó. Tá vendo? Pra ficar mais firme, né? Porque não é legal. Já viu aqui uma coisa que eu não gostei, ó. Tá vendo? Ó, esse pozinho aqui, ó. Pode ser algum inseto, algum cupim, alguma coisa furando. Eu já vou tomar providência, tá, gente? Vou colocar já um remedinho ali, né? Pra ver o que que é. Então, e as outras meninas estão assim, ó. Tudo tomaram banho com calda de alho, né? E estão indo, tá? E eu vou mostrando pra vocês conforme o desenvolvimento. Faz tão pouco tempo que eu coloquei aqui e eu já pude ver que esse cake, ele tá grudado mesmo. Olha aqui, ó. Olha. Olha, grudado mesmo, gente. Então, pessoal, é... Tem algumas floridas aqui, né? Essa linda amarela aqui, ó. Como vocês estão vendo, é aquela que eu coloquei na telha, ó. Pra salvar, tá vendo? Está aqui. Aqui, é aquela bonitona lá também da telha, tá? É... Vocês sabem que eu mostro tudo pra vocês. E aqui eu estou praticamente recuperando aqui minhas meninas, né? Aqui é uma daquelas gigantes, bem grandona, que ficou doente. Coloquei nesse cachepô. Ela tava com as folhas todas murchas, gente. Burrifei a cauda do alho, tá? E... Plantei ela aqui, tá vendo? E ela tá com as folhas todas durinhas, bem bonitinhas. Pessoal, tem gente me perguntando se a cauda do alho, tem gente usando... Melhor, né? Tem gente usando a cauda do alho, achando que ele é um adubo, que ele ajuda nas raízes, que ele ajuda na floração, que ele ajuda nos brotos. Não, pessoal. A cauda do alho é um inseticida, tá? É um inseticida natural, que nós fizemos em casa. Eu tenho um vídeo aí, indicando pra vocês como que eu faço a cauda do alho, viu? E tem sido excelente pra mim, tá bom? Ó, essa daqui também, ó. Foi daquelas lá que caiu as folhas, que eu mostrei pra vocês. Olha como ela está, né? Bem bonitinha. Aqui tem minhas violetinhas, olha. Tá vendo? Essa daqui já floriu, já está se acabando a floração. Aquela lilás, né? Que eu mostrei pra vocês. Linda, 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 linda. Mas eu falhei, tá, gente? Gente, eu falhei porque também eu quero deixar falar pra vocês uma coisa muito importante, gente. Seja lá qual for a sua planta. Não estou falando só de orquídeas, tá bom? Eu estou falando de todos os tipos de plantas, pessoal. Tem gente que pega, por exemplo, eu tenho esse vazio aqui, ó, gente. Eu molho ele. Não, quer dizer, eu tenho esse vazio aqui da folhinha, que eu fiz a mudinha, da que eu perdi. Tentei salvar e deu certo. Uma folhinha, né? Pra eu não perder a espécie da violeta. A cor. E o que que acontece, pessoal? Eu simplesmente quero falar pra vocês o seguinte, gente. Porque tem gente aí fazendo isso e não devemos fazer, tá bom? É, vamos supor, eu pego uma tapuera, um vazio qualquer que não seja furado, encaixo essa plantinha dentro e molho ela e deixo ela molhada com um pratinho embaixo. Pessoal, não devemos fazer isso. Sabe por quê? Além do mosquito da dengue, né? É, pode aproveitar dessa água que vai ficar paradinha nesse recipiente que você coloca embaixo. E tanto faz isso daí como elas morrem, tá? Seja lá qual for a sua planta. Eu não estou falando só da violeta, tá bom? Aí você coloca lá, achando que ela vai ficar sugando aquela água, né? Só que não, gente. Só que ela vai apodrecer. O que vai acontecer é que ela vai apodrecer as raízes e você vai estar perdendo a sua planta. Nós devemos molhar e deixar ela assim, ó. Sem nada, sem pratinho, sem nada, tá bom? Pessoal, tá explicado pra vocês? É isso aí. Vamos passar aqui, ó. Eu tenho essa minha... Ai, esqueci o nome agora, gente. Eu amo ela. A Duxenia. Eu acho que é esse nome aí, tá, gente? Se eu não falei, me corrija aí. É, vou ver se eu faço coleção delas, que eu amo muito elas, né? E está aqui a minha Ludisa de Escolo. Gente, eu vou ser sincera pra vocês. Pensa em uma orquídea chata pra ser cultivada. Gente, quatro anos que eu estou com o meu canal, que eu coloco o vídeo aqui, né, no YouTube. E eu nunca mostrei pra vocês uma floração da Ludisa. Ela é muito chata, muito chata mesmo, tá? E ela está me aborrecendo já, pra ser sincera. Tá bom, pessoal? Mas eu vou tentar mais um pouco, né? Aqui é a minha... Oceuclates maculata, né? Está surgindo ali uma folhinha linda e maravilhosa. Aqui é aquela bonitona lá, né? Vamos ver. Eu coloquei ela aqui nesse... Olha aqui, vamos ver. Eu acabei de fazer esse replante. Ó, a folha amarela ainda não soltou, tá vendo? É isso aí, pessoal. Olha, quero mostrar pra vocês algumas que estão floridas aqui, ó. Essa daqui se abriu e está assim, ó. É um vazinho livre, livre, sem nada aqui. Molho, a água vem, passa por aqui e vai-se embora, tá bom? Nada de pratinho, pessoal. Embaixo da orquídea pra parar a água. Nada disso. Não, 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 não pode, tá bom? É isso aí, pô. Deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar pra vocês. Ah, tá. Aqui estão a minha catleia. Mostrei pra vocês, ela não estava aberta, mas agora está totalmente aberta. Aqui, ó, gente, cadê? Tem um broto novo, aqui, ó. Olha o brotinho novo aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que daqui vai vir outra floração. Essa orquídea, ela é bem preguiçosa mesmo, tá? Ela é bem preguiçosa. Ela vem uma florzinha só e é assim. Ali estão algumas que eu coloquei, ó. Tá vendo? Perdão aí que a aparência não tá muito legal. Mas é isso aí. Ali estão meus denfau, né? Meus denfau no reservatório, como vocês sabem. E esse daqui já está dando sinal de vida lá. Ele vai florir. Olha que arte floral dele. Assim que se abrir, eu mostro a cor pra vocês. Certo, gente? E é isso aí, né? Aí nós vamos... Aqui eu estou no cantinho das faldas. Agora nós vamos lá, né? No orquidário. Ver o que nós temos lá de novidade. É, então, pessoal. Eu já passei aqui para o meu orquidário. O caso aqui está trágico, né? Pois o meu orquidário, gente, está querendo cair. E eu já comprei as madeiras para estar reforçando e fazendo ele totalmente diferente. Vou ter que retirar todas essas orquídeas daqui para que esse orquidário eu consiga pôr madeira nova. Tudo novo, gente. Para ficar uma coisa melhor. Pessoal, a minha cunhada de Pernambuco, ela me mandou essa mudinha, ó. De orquídea. Mas eu quero mostrar para vocês que gracinha que ela é. Olha a florzinha, gente. Eu não sei a espécie, né? Não sei a espécie. Eu vou tentar ver se o celular foca aqui, ó. Para vocês estarem vendo melhor. Se você souber o nome dela, fale aí para mim nos comentários, tá bom? Olha aqui. É que o meu celular, gente, é... Eu não sei o que acontece com esse celular. É incrível, tá? É... Eu não consigo focar para vocês verem. Agora sim. Está vendo a florzinha? Muito bonitinha, né? E estou mostrando para vocês. Olha que coisa mais linda e bela, né, gente? É o que eu tenho para hoje para vocês, assim, ó. Mostrando. E nós vamos ver mais algumas coisinhas aqui. Não é isso? E... Lembrando a vocês. Olha os brotos. Que estão as minhas cateleias. Pessoal, para mostrar para vocês, é o que eu sempre falo no vídeo. Eu vou mostrar o brotinho para vocês, mas eu não vou mexer no vaso. Porque elas não gostam que a gente fica mexendo com elas, tirando elas de lugares, viu? Muita gente está perdendo orquídea, pessoal. Principalmente quando é, né, assim, comprado comigo, né? Quando a pessoa, quando deixa disponível aí, a pessoa escolhe a orquídea e coloca ela em um lugar que não é adequado, ela acaba morrendo. E uma dica que eu vou dar para vocês. Não fique mudando as suas orquídeas de lugar, não, tá? Plantou, colocou lá, ficou observando. Se ela surgiu broto, raiz, folhas nova, é sinal que ela está gostando daquele lugar. Então, você não tire, não mude de lugar, tá bom? Todas aqui estão com brotos, com os brotos, brotos novo, pronto para abrir a sua floração, que tem o seu tempo certo. Olha lá a espata, o tamanho. Está vendo, gente? Olha ali. Saindo até para fora, que eu tenho que virar ela ao contrário. Essa eu vou ter que mexer, porque ela vai florir lá para o lado de fora, né? Que gracinha. É isso aí. Então, nós, olha as raízes ali, verdinha, ó. Verdinha. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Essa orquídea aqui, ó. Ela é aquela catuleia bem branca, sabe? Branca, mas é um branco que eu não consigo explicar para vocês. E eu sou apaixonada por ela. E eu comprei essa catuleia no Orquidário 4 Estação, gente. Pois, o meu sonho, pessoal, vou falar para vocês. O meu sonho é conhecer o Orquidário 4 Estação, tá bom? Porque as orquídeas de lá, gente, vêm muito saudável, tá? São orquídeas de qualidade. E essa daqui eu comprei lá. Vocês podem ver que cada broto que ela vem, ela vem mais alto do que os outros. Olha só. Olha lá, tudo baixinho, ó. Tá vendo? Essa daqui floriu o ano passado, né? Veio mais alto do que esse. Essa daqui vai florir esse ano e veio mais alto do que essa daqui. Então, é sinal que a orquídea, ela está gostando, né? A catuleia, elas estão gostando. Aqui, ó, é... Outro broto. Lindo, 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 lindo. Tá vendo? Mostrando para vocês. Brotação, raízes. Que é muito, mas muito importante. A gente vê os brotos e as raízes das nossas orquídeas, né? Para a gente poder ficar feliz. Aí, bati minha cabeça ali, não sei em quê. Então, gente, olha aqui de novo. É... Deixa eu ver se eu acho um broto bem bonito aqui. Aqui. Esse broto aqui. Tá vendo? Olha aqui que coisa linda. É, isso aí, né? Fui tentar mudar de celular. Acabei comprando um pior do que eu estava usando. Isso é triste, né? Ai, ai. Eu não tenho condições de comprar iPhone, né, gente? Então, vamos lá, né? Para o que nós temos. Cada um usa aquilo que tem, né? Aqui, ó, também vai vir uma floração, ó. Tá vendo? Eu estou mostrando para vocês. Vai ter muitas florações, gente. E quando elas se abrirem, vai ter muitas disponíveis. Tá bom? Olha aqui. Vai ter muitas disponíveis. Até porque, gente, eu preciso deixar aí disponível para vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso arrumar meu orquidário. E para eu arrumar meu orquidário, eu dependo muito de vocês. Como vocês já têm me ajudado até aqui, né? Eu espero que vocês vão continuar me ajudando, dando o like, assistindo o vídeo até o final. No canal, né, gente? Compartilhando, se inscrevendo no canal. Porque aí eu acabo tendo o quê? Condições para fazer um orquidário bonito, bom, né? Que suporte as orquídeas penduradas. E a gente vamos ter um negócio aqui de qualidade, né? E eu posso estar aí mostrando para vocês. Aqui também, ó, logo mais vai vir aqui uma floração. E eu preciso ficar sempre tocando assim, ó. Para que ele foca, né? Pronto. Esse broto aqui, ó, estava vindo? Mas já, olha, já virou ali. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Aqui. Verde, verde, né? Muito lindo. Olha que verde lindo. É, vamos lá. Ver o que a gente tem mais aqui. Para eu estar mostrando para vocês. Essa daqui, acho que eu já mostrei para vocês, né, gente? É a Gomesa. Ela está já no finalzinho da sua floração. Tá? E é isso aí. Não é não? Vamos ver mais coisa por aqui? E aqui, pessoal, estão aquelas mudinhas. Lembram? Eu vou deixar elas florirem. Para eu estar apresentando para vocês. E essas aqui estão tudo disponível. Tá bom? Mas se vocês quiserem deixar ela florir. Para eu estar mostrando para vocês, né? Para vocês estarem... Como é que se diz? Conhecendo a floração. Eu não sei falar a espécie qual é qual. Mas aí eu vou pedir para a Sara deixar escrito, né? Para eu poder estar passando para vocês. Pessoal, eu vou mostrar meu orquidado para vocês. A parte que caiu. Tá bom? É aqui, ó. Aqui é o... A minha valqueriana, gente. Aquela azul. Ela é linda, né? É o espetáculo. Essa orquídea. Além de cara, ela é linda, né? A minha valqueriana. Essa é uma matriz. Eu pretendo que ela venha ficar com muitas raízes, mudas. Eu pretendo que ela fique, como que se diz? Entorceirada. Para poder, né? Na época que eu precisar tirar ela desse tronquinho, porque é pequenininho, ó. Eu estar fazendo muda para vocês. Não é isso? Vamos lá, pessoal. Pessoal, isso entristece a gente, né? A gente, quando não tem condições de estar fazendo uma coisa melhor, a gente faz, gente. Como eu sempre falo. A gente se vira com aquilo que a gente tem. Não é isso? Então, assim que eu mudei para cá, eu tentei fazer esse orquidário do jeito que as minhas condições deu. Mas olha aqui, esse tronco aqui quebrou. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Ele quebrou e simplesmente minhas vandas estão penduradas, prestes a soltar e caírem no chão. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou estar retirando elas daqui. Vou estar deitando elas em cima de alguma coisa para poder eu tirar esse pau que quebrou. Essa madeira que quebrou, né, gente? Gente, isso deixa a gente meio triste, né? Mas fazer o que, né, gente? É a vontade de Deus, né? Nem tudo nós podemos ter, né, pessoal? Nem tudo nessa vida, né? Mas Deus vai me dar condições e eu vou poder fazer, reforçar, né, o meu orquidário para poder eu estar mostrando para vocês. Gente, eu tenho resultado aqui da pedra, né? Aquela pedra virgem, né? Que eu coloquei as catuleias. Olha aqui. Uma pequenininha que eu pus, na época que as galinhas estavam soltas, elas fizeram a bagunça que elas tinham que fazer aqui dentro. Então, a mudinha desapareceu, tá? Então, ficou essa daqui, ó. Esse brotinho lindo que está vindo torto. Eu não sei qual o problema. E aqui, olha só, gente. Olha só, gente. Esse broto, essas raízes. Tudo grudado na pedra. Olha. Tomara que venha aqui a floração para mostrar para vocês, tá bom? E não esquecendo de mostrar para vocês que todo ano essa menina se abre. E é com muito orgulho que eu apresento para vocês. Olha aqui. Olha só. É, tem que focar, gente. Tem jeito, não. O celular não tem jeito, não. Aqui, ó. Tá vendo? É uma, duas e três floração que ela veio. Se não me engano, é a minha forbeze. Eu não sei, não tenho muita experiência, gente, em falar nome de orquídea, não, tá? Eu vou pela beleza dela. Então, aqui, ó. Todo ano, vocês podem ter certeza que eu mostro para vocês. Ela não me decepciona. Mesmo no orquidáriozinho simples. Mas é aqui que elas têm gostado, né? Olha que linda é ela. Como é que tá? Tá vendo, gente? Eu mostro para vocês com muito prazer, não é isso? E é assim, pessoal. E é o motivo de eu estar fazendo a rifa, né? Para que eu venha arrecadar uns troquinhos, para poder eu estar fazendo, pessoal, o meu orquidário, né? Antes que ele caia tudo. Tudo bem, eu sei que muita gente não entende. Mas quem me entender, corra lá, compra os últimos nomes que tem, né? Para poder eu mostrar para vocês um orquidário maravilhoso. E está sorteando, e está fazendo sempre sorteio para vocês. Porque a minha filha, ela falou, mãe, você fez a rifa, aí você vai sortear, né? O sapatinho e a potinara, quem ganhar. E quem comprar mais nomes, eu vou estar sorteando para ganhar uma vanda. E se empatar os nomes, eu vou estar fazendo um sorteio para ver quem vai ser o ganhador, tá bom? E deixa eu falar uma coisa para vocês, lembrando, né? É isso aí, fugiu da minha mente o que eu ia falar, né? Isso, meu esposo está ali do dia para ligar a Maquita, né? Mas ele está esperando eu finalizar esse vídeo, né, gente? Porque chega de tanto barulho, né? Chega, né, gente? E é isso aí, finalizando o vídeo aqui, ó, mostrando a minha furbese para você. E você que sentiu aí no seu coração de estar me ajudando a estar fazendo aqui meu orquidário, né? Para poder mostrar coisas melhores para vocês. E estar explicando para vocês aquilo que eu tenho aprendido também com vocês, né? E ela ainda está se abrindo, a furbese, né? E é isso aí, um grande beijo. Fiquem todos com Deus, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E vou ficando por aqui, meia triste, né? Meia triste. Porque quando a gente vê, assim, caindo, a gente fica triste, né, gente? Então, é isso aí, pessoal. Como eu não tenho condições de trabalhar fora, devido meus problemas de saúde, como todos sabem. Então, povo, eu me arrisquei na rifa, tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E beijo, 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 beijo. Amo muito vocês. Fiquem torcendo aí, gente. Para que Deus me dê a oportunidade de um dia estar podendo conhecer o Orquidário 4 e estação. Pois é um sonho que eu tenho a realizar. Essa orquídea também foi comprada lá no Orquidário 4 e estação, tá bom, gente? Viu como elas são lindas? Todo ano floresce e eu não tenho nada a reclamar. Só tenho a agradecer a Deus. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau.